Fala meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, vou pedir pra se inscrever aqui embaixo. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Esse aqui é um vídeo um pouco mais sério que eu vou pedir pra vocês compartilharem aí quem entender a ideia do vídeo. Eu tô aqui com os cortes do Saverio Orlandi, tá? E eu não tô só com essa aba aqui não. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui e vou pedir pra vocês deixarem o like, tá? Esse tal problema de fluxo de caixa e por que que não faz sentido ficar... Ah, eu tô zoando a contratação do Corinthians. Você tá zoando o quê, velho? Tipo, a gente também tem problema de fluxo de caixa, o Palmeiras também tem problema de dívida. É claro que o problema do Corinthians é muito maior. Mas um time que vai participar do Mundial de Clubes precisa ter responsabilidade com o seu plantel pra gente aqui não ficar no ano que vem eliminado de todas as competições e claro que o brasileiro ainda é vivos, porém, você vê aí que o Fortaleza tá brigando pelo brasileiro. Então, qual o parâmetro? Qual o parâmetro? Pra gente é surreal porque sim, é uma briga por um tricampeonato. Isso daí não é fácil de construir. Óbvio que não é. É mérito do Abel, dos jogadores sim, mas a gente exige que o Palmeiras qualifique. Quem tá tentando desqualificar, ó, tem um trecho aqui, ó. Vamos tentar entender valor de contratação um pouquinho? Coisa que alguns têm preguiça de fazer ou não sabem ou não têm capacidade, né? Talvez não saiba o que é trazer um jogador como o Memphis Depay, como o Yannick Carrasco. Esses caras são limitados, galera. Entenda isso. Quem tá questionando hoje a contratação do Corinthians ou que questiona movimentos de mercado nesse sentido, não entende de futebol. Esse cara já desistiu do esporte. Ou ele torce assim, mas aceitou essa mesmice, ou então ele é alienado mesmo. Vamos ver. Olha o nível dessa resposta. Eu vou evitar ficar fazendo interrupções, tá? Olha o nível da resposta que o cara deu. Lembrando que ele tá falando inglês, né? Ele é um holandês e muitas vezes aqui no futebol brasileiro você não entende o que o teu ídolo que usa a camisa 10 fala em português. Ah não, Fernando, peraí. Você tem que pensar que o passado de tal jogador foi assim, que assado. Não existe isso. O jogador tem que se qualificar dentro e fora de campo. Isso não existe. Não existe a gente ficar passando a mão na cabeça de um jogador, seja ele qual for, que ganha milhões e milhões, ou pelo menos dizem que ganha milhões e milhões, e o cara não sabe se comunicar na nossa língua, velho. Que é o português. Então você vê como esse cara se comunica e pega essa parada que ele falou aqui. Ah não, mas a minha prioridade é vir aqui, zoar o Corinthians porque o Corinthians tá devendo e fez a contratação. Mano, eu tenho 34 anos, parça. 34 anos. Eu vou ficar zoando o Botafogo porque contratou X ou Y, zoando o Corinthians. Eu tenho 34 anos, parceiro. A gente não é moleque mais aqui. Porque muita gente questiona, mas por que tá elogiando? Porque eu acho que tinha caminho pro Palmeiras fazer algo semelhante. Não precisa ser o Depay, acabei de citar. Yannick Carrasco, Fekir, meio campista. Mas não faz. Não consegue trazer o Gabigol, que era uma compensação financeira com o Flamengo. Era uma compensação financeira com o Flamengo. De fazer numa forma de, entre aspas, de arte. Porque arte mesmo é você pegar pra cantar ou produzir o som. Não foi o meu caso aqui. Mas é só pra te fazer pensar. Antes disso, vamos lá no Depay. Olha o que ele falou aqui. Passou batido. Porque eu não assisti a entrevista coletiva completa. Eu peguei pela metade. Prestem atenção aí. Tá lá no GE. Todos os créditos aí pro portal da Globo aí do GE. Tá lá no Insta. Beleza? Vamos lá. Cresceu na Holanda. Raízes africanas, né? E veja só. Eu conheço a competição na Europa. Eu jogava em muitos equipes. E eu competi. Quando eu me tornou um pouco mais velho, eu estou 30 agora, eu disse pra mim o que eu posso fazer para me fazer feliz. O cara tá falando sobre felicidade, cara. Ou seja, o que pra ele, que já tem 30 anos, pudesse trazer um processo novo na carreira de felicidade e pertencimento? Cara, isso aqui é muito foda. Isso aqui transcende futebol. Só o futebol pelo futebol. Transcende. Transcende. Porque a gente tá vivendo... Tudo bem, ele vai ser o atleta mais bem remunerado se receber o seu contrato até o final, mas dinheiro ele ganharia em qualquer lugar do mundo. Se ele fosse pro Japão, como o Niesta foi, ele ganharia dinheiro. Se ele fosse pra Major League Soccer, ele seria o quarto ou quinto salário mais caro da Major League. Se vocês compararem o salário dele com os jogadores do Atlético de Madrid, vocês vão pegar que acho que 4, 5, vai, no máximo 7 jogadores tem o salário mais alto que o dele. Se você pegar times que estão abaixo do Atlético de Madrid pra não ir lá no Real Madrid e no Barcelona, ele ganha mais estando aqui no Brasil. Ou vai ganhar, como eu disse, se o Corinthians honrar com compromisso. Mas por que eu tô mostrando isso? Porque sim, tem caminho pro futebol brasileiro fazer isso. As pessoas, elas não querem... O futebol, o meio do futebol não quer que a gente questione. E algumas pessoas, elas pensam assim, de uma forma medíocre. É só você fazer uma conta que um jogador promessa que custa de 50 a 70 milhões hoje. Ele vai custar em aquisição e mais 4 ou 5 anos de contrato. Você vai encontrar as oportunidades de fazer investimentos pontuais, mais qualificados. O Palmeiras tem que perder o medo de ter jogadores que realmente vendam camisa. Você lembra o Alexandre Matos falando que o Palmeiras em título vendeu 600 mil camisas? Eu acho que é a caminho pro que o Palmeiras vender mais de 1 milhão de camisas de um jogador só. Mas o Palmeiras ainda não experimentou isso. Daqui a pouco a gente vai lá no Salveiro Orlândia pra vocês entenderem essa questão do fluxo de caixa também, que é fundamental. Então só voltando aqui, vai deixando seu comentário que eu tô de olho aqui no chat retrô, tá? Deixe seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like também. Então eu sou uma pessoa que fica perto dos meus sentimentos e meus pensamentos. E por algum motivo eu tô aqui hoje. E eu acredito que tudo em minha vida é um objetivo. E a razão que eu tô aqui é que, honestamente, o clube, Corinthians, eles propostam me vir e jogar por eles. E a energia que eu senti behind it, o esforço que o presidente, Fabinho, o clube, os supporters, colocaram behind it. Por quê? Porque ele tá acostumado a um clube que queria contar com ele. Ah, quanto que o Depay custa lá? Ah, custa, na época, 25 a 30 milhões de euros. Tá aqui. Não tem um esforço. Pro futebol brasileiro trazer um jogador assim, repatriar o Ronaldo Fenômeno, lá atrás o Palmeiras até fez algumas coisas, tipo o Edmilson, o Denilson. O Denilson foi pra uma situação muito particular com o próprio São Paulo, mas há um esforço real que o clube tem que fazer pra isso acontecer. Agora, quando você liga lá pro Eduard Duran, você liga lá pro os empresários mais conhecidos aqui do Brasil, sei lá, pro Wagner Ribeiro, ou pra qualquer um aqui do futebol brasileiro que tem 10, 15 jogadores por aí, não é um esforço muito grande. Não é um esforço muito grande. E, sinceramente, não tem como refutar isso. Não tem como falar que os clubes aqui do Brasil em maioria, em grande maioria, fazem esforços tremendos. Não fazem, tanto que as dívidas dos clubes são de aquisições desses atletas que não gera marketing nenhum pro clube, só gera despesa. Eles não geram marketing, eles não geram receita, eles não são um produto que gera receita. A maioria deles só gera despesa. Só gera despesa e folha, e enchimento de folha salarial. Eu não tive experiência antes, e foi algo que o meu coração apreciou. Você pode perguntar, ok, mas na Europa nós jogamos no nível alto. Por que você está em sua prime, você está 30 anos, por que você vem para jogar na Liga Brasileira? na Liga Brasileira? Eu acho que nós temos que reconhecer onde o futebol autêntico vem também. Muitas estrelas vêm do Brasil. Nós conhecemos muitos jogadores de futebol. Como eu disse, eu acho que é a meca do futebol. O cara chama o Brasil de meca do futebol, falando que as principais e é verdade. Ou seja, o cara quer experimentar e aí eu vou zoar, vou zoar por zoar. O Corinthians porque fez uma aquisição dessa. O que tem aqui na coletiva do cara que eu vou zoar? Botou uma Juliette, conversou com o público alvo que tem ali no Corinthians, veio com o cabelo, com o escudo do clube. O cara, o que eu tenho para zoar? Veio elegante, está bem vestido, fala bem, o estagiário tem algum motivo para zoar esse cara? De qualquer forma, nenhum. Nenhum, nenhum. Só se ele não performar. Não. Acho que até não, cara, porque a gente até conversou sobre isso de entrosamento e tal. Cara, acho que de forma ou quanto, nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, não, é o que ele está falando. Agora, se de repente ele se mostrar uma piada, aí o futuro vai dizer mas estamos acostumados com piada aqui no futebol. Piada de mau gosto mesmo. Times contratando jogadores que não fazem nenhum sentido mesmo. E aí, só que de repente ele não tem o tamanho do Depay, aí não vira piada. Né? Vamos seguir aqui, queria muito saber a opinião de vocês nesse vídeo, cara. Muito mesmo. está vendo qual o motivo do cara de estar aqui é porque ele meio que, ó, o motivo de como levam a vida, de como o brasileiro leva a vida. Só que se os nossos dirigentes não entendem que tem uma pá, assim, um par ou uma penca ou uma quantidade de jogadores na Europa que esperam por esse convite, aí é só a gente falando besteira desse lado aqui. Mas está aí o cara falando tudo para vocês. É maior do que o futebol. Claro que eu estou aqui para jogar, para mostrar a minha habilidade de competir em uma liga diferente, em que eu acho também que nós temos de reconhecer que é uma liga diferente, mas é uma liga difícil. Eu tenho de experimentar, mas eu jogo contra países como Brasil, Peru, Colômbia, Argentina, os países do Sul e é sempre muito difícil de competir contra eles. Pô, rapaziada, para cá, velho. Então, o resto vejam completo lá, mas assim, como é que a gente pega para fazer uma zoeira? Desculpa a escuridão aqui, tá, galera? Estou sem minhas principais luzes aqui. Pedi o like de vocês. Pensando nisso, antes de ir para o Savera e o Irlande, eu fiz uma brincadeirinha que impacta lá na Leila Pereira, tá bom? Quero saber muito o comentário de vocês aqui também. Vamos escutar juntos, tá bom? Vamos lá. Presta atenção na letra, tá? Presta atenção na letra aqui. Vamos vivendo assim. Back, 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 back. Essa fase não parece ter um fim. Eliminado de duas competições, o Palmeiras, o ano do Palmeiras não pode terminar assim. Vendo o Botafogo vivo nas competições, isso não parece algo normal pra mim. Ano passado tiveram choro, lágrimas e muitas reflexões. O Palmeiras lutava pelo Brasileirão, o Ender que ouvindo a da torcida do fogão, o já é campeão. Como assim? Voltamos pra segundo tempo, em busca de uma virada histórica, heróica me lembrou a nossa história. Mas aí, estamos em tempo de gratidão, assinatura com Sard, não parece algo normal. Ficamos só em escalendário, dá um tempo. Abel, o time vive de chutão. Ontem o Henrique, e agora o Estevão. A base salva, falta de contratação. Presta atenção, vendemos círculos de uma geração. Encontratamos como se estivéssemos no chão. Como assim? Se faz necessário uma reflexão, não vivemos de bom e barato, certo então? A pergunta é, a gente vive ou não de bom e barato? Então, cara, esse som, vocês viram ali que tinham vários, né? Até eu fazer o som final, fui tentando fazer uma parada que não fosse desrespeitosa, mas que falasse um pouco disso do nosso dia a dia, que é criticar os bagres, o que são os bagres, o que foi o Henrique, o que esse calendário hoje salvou, Abel? O time só estava por chutão. A gente não foi eliminado porque a competição é maldosa. Não, não teve isso. Foi um processo que foi piorando e chegou nas duas eliminações. Agora, temos que jogar tudo no brasileiro e estamos aí vivo. Só que, para o Palmeiras, o palmeirense ao invés de zoar a contratação do Corinthians, ele deveria olhar para si mesmo e falar, cara, a gente não poderia fazer isso com uma naturalidade maior? É uma dificuldade, sabe? Para tirar um gabigol do Flamengo. O Flamengo falando aqui, 20 e poucos milhões de compensação, ele é. Mas, assim, se fosse o Bruno Rodrigues, estava aí. Se fosse o jogadorzinho do empresário tal ou que vem da Série B e jogou uma temporada só no time, aí é rápido. O próprio, estão falando agora do Eric Pulga, por exemplo, que nem é um mau jogador, mas não é a contratação que o palmeirense está esperando para a Mundial de Clubes. As notícias são, 200 milhões disponíveis em contratação, não adianta nada se ficar 70 no Lázaro. vídeo que, inclusive, eu postei no Esporte Alternativo. Quem quiser assistir, dá uma passadinha lá. É os primeiros cinco minutos do vídeo. Fluxo de caixa, Saverio Orlandi pela CNN. O Saverio está fazendo várias entrevistas, a gente já fez um convite, vai chegar para o Saverio em breve. Vamos conversar com ele, sim, também, fazer algumas perguntas para vocês. Espero que vocês apoiem, para a gente conseguir ter um bom bate-papo, conseguir ter uma boa live caso a gente chegue até o Saverio Orlandi, ele queira participar. Mas ele foi falar do fluxo de caixa. Presta atenção do meio para o final. Esse aqui eu não vou interromper, eu coloco minha conclusão depois. Deixa o like, deixa a sua opinião aí, rapaziada. Mas hoje é um clube saudável ou é um clube endividado na visão da oposição do Palmeiras? O Palmeiras é um clube saudável, ele tem as dívidas do Palmeiras, são dívidas de médio e longo prazo, um trabalho feito desde uma década atrás, a partir dos aportes do ex-presidente Paulo Nobre e do FDIC que foi constituído para o pagamento dos valores, que isso já aconteceu também. Então, o Palmeiras tem lá dívidas tributárias confessadas, nada que seja de curto ou médio prazo, o Palmeiras tem uma condição muito tranquila em relação a essa questão relacionada à dívida, porém, tem um problema sério em relação ao fluxo de caixa, tanto é verdade que antecipou o contrato de patrocínio, as receitas do contrato de patrocínio, nós estamos agora no mês de agosto, iniciando setembro, esses valores já estão antecipados para a cobertura de despesas, valores de premiação, valores de transação de jogadores, às vezes as pessoas falam assim, ah, o Palmeiras... Aí a pergunta que eu faço para vocês, três anos que a Leila Pereira falou do problema de fluxo de caixa, ela ainda não resolveu o problema, porque ainda ele existe, esse é o primeiro ponto. o Palmeiras vendeu o Hendrick, por que que não contrata? Conta disso, o Palmeiras não tem hoje uma capacidade de investimento, não recuperou ainda a capacidade de investimento. Então, assim, para quem pede as... Primeiro, quem está preocupado em falar do Corinthians porque não vai honrar, vamos esperar para ver. Agora, entenderam por que a gente não faz? Não é porque não quer, é porque não tem condição de fazer. Aí, fica aquela intriga, a gente não tem condição de fazer, só que todo o agregador de uma contratação como essa não gera retorno? De uma contratação de impacto pensando em mundial e outra, será que realmente a Leila Pereira está engajada em trazer essas empresas novas para a camiseta? Porque não pode ter repetição de patrocínio na nossa camisa. Deveria ter um conselho que minimamente brecasse para futuro repetição dos mesmos patrocinadores porque a gente precisa de receita para não ter desculpa de que não tem grana mesmo fazendo vendas absurdas que a gente vai recebendo essa venda no longo prazo do Hendrick, do Estevam, do Luiz Guilherme e quando a gente parar de vender então Palmeiras está vendo como não tem motivo para piada? Todos os clubes do Brasil devem, o Corinthians é uma fase caótica, inclusive teve uma situação da transparência da dívida 2 bilhões e 300 mil até aumentou por conta dos juros das dívidas antigas, ou seja, por mais que o Corinthians apresente lucro daqui para frente, os juros são enormes, então carecia de fazer essa loucura para ver se consegue de alguma forma ter algum retorno, porque os juros se sobrepõem ao lucro, por mais que o Corinthians bata lucro, os juros, é como se você estivesse devendo seu aluguel 12 meses e começou a pagar agora, só que está vindo a parcela do ano passado atrasada, aliás, 12 meses ninguém fica, mas é só um exemplo, e aí você está com tantos juros aqui que por mais que a sua vida está equilibrada aqui agora, você não consegue ver lucro, porque os juros daqui está matando o seu lucro aqui, é a fase do Corinthians hoje, hoje, que não necessariamente vai impactar ali em campo, porque você vai ver um chaveamento como o da Copa do Brasil que o Corinthians avançou, ou a Sul-Americana que não é uma Libertadores, e agora o Campeonato Brasileiro está lutando para não cair, então o que a gente vê nessa resposta do Saverio é, que mágica que a Leila Pereira fez além de patrocinar o Palmeiras? Nenhuma, Nenhuma, ela contrata assim como outros contratavam, continua o Palmeiras tendo problemas de caixa como já tinha antes, e ela não falou em nenhum momento desde que assumiu a presidência, eu vou resolver o problema de fluxo de caixa, tem algum abre aspas da Leila Pereira nisso? O que tem é, o Palmeiras tem problemas de fluxo de caixa, agora, ela patrocinar e ter um retorno é uma coisa, e ela resolver o problema, ela vai conseguir, é possível resolver, ou vamos ficar criando piadinha aí com os rivais para fingir que a gente não tem problema nenhum? Porque tem, né? Até porque se não tivesse estaremos aí brigando por... Ah, mas veja bem, ano passado ganhamos o Brasileirão, ganhamos, o Fluminense ganhou a Libertadores, ano passado a gente ganhou o Brasileiro também, tudo bem, o Flamengo ganhou a Libertadores, e assim por diante, isso mostra que não é um clube que está perfeito em todas as suas vertentes, e precisa ter honestidade de debater isso, a profundidade, no ritmo que a gente não consegue fazer esses aportes para o fluxo de caixa, mas por que está fazendo outros? que veja bem, se você pega um jogador top de linha, vou explicar de novo, você tem dois anos de vínculo pelo mesmo preço do que você prende há cinco anos, mais aquisição, então por que aquele outro modelo é possível fazer, e o modelo que a gente deveria já estar brincando, a gente ainda não consegue nem cogitar essa brincadeira para o torcedor? questione-se, rapaziada, essa foi a resposta do Saverio Orlandi, eu peço para vocês seguirem nas redes sociais dele, acho que tem bastante coisa que vai rolar ainda de publicações, de conteúdo aqui para vocês, Saverio é um palmeirense, galera, Saverio é um palmeirense, é importante deixar isso claro, porque tem gente que está no Palmeiras hoje que diz ser palmeirense, mas não da sua essência, esse aqui é palmeirense na sua essência, isso aqui não tem como a gente falar aqui não, beleza rapaziada? Então, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, eu quero muito saber a opinião de vocês acerca desse vídeo todo, tá bom? Um abraço, até a próxima e valeu!